Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra fez parte do calendário de feriados nacionais, reforçando a importância da data em todo o território brasileiro. O feriado do dia 20 de novembro reconhece e valoriza a contribuição das pessoas pretas para o nosso país. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por exemplo, é pioneira na representatividade negra na política brasileira. Aqui foi eleita a primeira deputada preta do Brasil e é pensando na contribuição de Antonieta de Barros ao Parlamento, ao país e a toda a comunidade negra que produzimos este vídeo. A Assembleia Legislativa tem o orgulho de dar continuidade ao legado dela. O programa Antonieta de Barros, que homenageia a deputada, é uma forma de reconhecer a contribuição política e social da parlamentar. Há 20 anos, o PAB muda a vida de jovens de realidades periféricas. Eles têm a oportunidade de estagiar na Assembleia Legislativa e dar um passo com a tão sonhada carreira. Esse programa fez com que as relações e o convívio estabelecido entre negros e brancos, entre pobres e não tão pobres, estabelecessem um convívio harmônico que, embora desigual, era muito respeitoso. E espero que este convívio continue da mesma forma. Mas, apesar desse pioneirismo e da relevante atuação de Antonieta, foram necessários longos 88 anos até que outra mulher negra pudesse ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Vanessa da Rosa, deputada suplente entre outubro e novembro de 2023, levantou como bandeiras a educação e a prevenção da violência contra a mulher. O nosso parlamento ainda é muito masculino e branco. Então, a gente precisa ajudar a mudar essa realidade. Só o fato de eu estar aqui e poder engordar um pouquinho o índice de mulheres no parlamento já me faz muito feliz, porque nós só temos 18% de mulheres nas Assembleias Legislativas do país. E desses 18%, só 7% são mulheres negras. Então, estar nessa estatística, ajudar a aumentar a representatividade das mulheres negras é muito importante. É importante dizer que a LESC representa todos os catarinenses. E nesse mês da consciência negra, o parlamento reafirma o seu compromisso com a participação política e com a inclusão social. Música